Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger e perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Para quem não me conhece, sou o Pedro de Jesus, do canal Tronto Tempo para Deus, do canal Pedro de Jesus Livro da Vida. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. O livro de Neemias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 23, na página 445 e 446 na Bíblia. A defesa contra os adversários. Tendo Sambalar, ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então, falou na presença de seus irmãos e dos exércitos, de Samaria, e disse, Que faz estes fracos judeus, permitisse-lhes a isso, sacrificarão, darão cabo da obra. Num só dia, renascerão, a caso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas. Estava com ele, Tobias, o Amonita, e disse ainda que edifique vindo uma raposa derivar o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhes escubra a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalar e Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém os nossos inimigos nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles, e os mantemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pôs o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos restos do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já os sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lança, escudo, arco e coraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta e assim edificavam o que tocavam a trombeta. Estavam junto de mim, disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separado, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para lhe acorrei a ter conosco o nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo, Cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nós nos sirva de guarda e de dia trabalhe. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.